Tá me pegando o Amazonas, a Daí Mesquita Eita, se você é assim Alô, a Daí Mesquita, que vai ter a cabine pra você Socorro, enche uma vez e já tô com a corda Escuta aqui, meu amor Vale com isso de uma vez que eu não vou mudar Você já me mostrou Esse rio é minha estrada, minha canoa, é meu barco Eu sou mesmo, é comendo hoje já aqui Eu sou louco, encantado, meu chamego é no barco Eita, se você tá aqui O carro no rio é assim, não vou ser e não vou ser e não é só O carro no rio é assim, não vou ser e não vou ser e não é só Hoje o Mércio Eita, se você é pra você, meu chamego é no barco Eita, se você é pra você, meu chamego é no barco Só vou, enche uma vez e já tô com a corda Escuta aqui, meu amor Vai com isso de uma vez que eu não vou mudar Você já me mostrou Esse rio é minha estrada, minha canoa, é meu barco Eu sou mesmo, é comendo hoje já aqui Eu sou louco, encantado, meu chamego é no barco Por isso que eu não vou ser e não vou ser e não vou ser